E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um novo método de duplicar massivamente? Bora lá então, pessoal. Esse novo método, ele é quase igual ao que eu publiquei ontem na parte da manhã. Porém, pessoal, a diferença é que eu coloquei fagios dentro de uma garagem, uma garagem próxima do meu complexo. É importante você ter fagios só na garagem que você vai utilizar para fazer as duplicações. Para o pessoal do Xbox One, ao invés de dar join na pare em um amigo, basta você clicar em um amigo. Seu amigo precisa estar lá na missão do serviço titânico, não pode deixar fechado. Você entra e sai que vai acontecer a duplicação para você também. Beleza, pessoal? Então, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Estou vendendo um carro que eu já dupliquei. Ele tem uma placa de fagio, você consegue vender normalmente, sem nenhum problema, sem cair no limitiário de venda. Minha recomendação é, venda no máximo 3 carros por dia. Só isso. Agora eu vou comprar mais uma fagio e vou colocar na vaga dele, nessa garagem que eu tenho aqui próximo do meu complexo. Você consegue fazer 7 duplicações seguidas. Para isso, basta você ter uma garagem com 10 vagas ou duas garagens com 6, como eu tenho as duas aqui próximo. Outra observação importante, pessoal. Esse carro aqui, ele tem uma placa numerada. Nessa duplicação, vai repetir a placa dele. Então, eu vou substituir o veículo com placa numerada por um veículo com placa zerada. Não duplique carros com placas repetidas, porque isso faz que você caia no limite diário de vendas assim que você for vender um carro. Então, verifique suas garagens e não deixe carros com placas numeradas repetidas. Agora que meu carro já está com placa limpa, uma placa sem identificação, eu vou convidar para o meu complexo, meu amigo que vai me ajudar nesse vídeo aqui. O glitch é bem fácil, pessoal. Lembrando que para o Xbox One, basta seu amigo ir para a sessão Serviço Titânico, deixar fechado. E aí, você precisa fazer esse glitch aqui em uma sala pública, para você conseguir entrar no lobby da missão dele e depois você sai. Isso para o pessoal do Xbox One. Para o pessoal do PS4, basta ir na party e dar join para entrar na sessão do seu amigo. Aí, nesse caso, ele deixa fechado. Meu amigo está chegando aqui. Assim que ele chegar... Chegou. Agora, ele vai apertar o botão Options, vai em Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um serviço titânico, que é logo a primeira missão. Vai até o lobby e deixa fechado. Assim que ele deixou fechado, ele me avisa. Eu aperto o botão PS, vou lá na party e clico Entrar na sessão. Então, acelero o carro, uma vez, aperto o X nessa mensagem e X na próxima mensagem. Vou cair no limbo, acelero o carro e aí o carro vai aparecer do lado de fora do complexo, já duplicado. Vou levar ele próximo do complexo. Para ter funcionado, pessoal, assim que eu saio do carro, ele não pode aparecer no minimapa como o meu veículo pessoal, como esse aqui. Se ele aparecer, faça o glitch de novo. Agora, vou pegar o próximo veículo e repetir a operação. Glitch fácil, fácil. Hoje é quinta-feira e continua funcionando. Aproveitem, pessoal. Lembrando que o site huntersclan.com.br já está no ar e a partir do dia 6 de março estarão chegando as camisetas oficiais do comando. Vou entrar no carro. Vou pela party, clicar Entrar na sessão do meu amigo e vou acelerar o veículo. Dou uma aceleração. Confirmo essa mensagem. Confirmo a próxima. Caiu no limbo. Acelero o veículo. Mais um carro duplicado. Os carros originais ficam dentro do seu complexo invisível. Então, você precisa ter, se você for duplicar 7 carros, 7 elege retropersonalizados dentro do seu complexo. Depois, você pode revezar com o seu amigo e ele fazer a duplicação para ele. Para fazer carros com placas zeradas, limpas, sem identificação, eu tenho o vídeo aqui no canal. Já fiz ele várias vezes, inclusive ontem novamente. Vou deixar o link na descrição para vocês aí. Para quem não sabe, fazer carro com placa zerada. Vou para o terceiro carro. Entro nele. Vou na party. Clico para entrar na sessão do meu amigo. Quando voltar para outra tela, eu acelero o carro uma vez. Confirmo essa mensagem e confirmo a outra mensagem. Carro duplicado. Agora, eu vou me registrar como presidente de motoclube e vou solicitar uma fagio. Lembrando que as fagios que eu tenho disponíveis estão dentro da garagem próxima do meu complexo. Então, vai vir uma fagio daquela garagem. Olha que moleza, pessoal. Solicito a fagio. Entro no carro, levo ele na garagem, ele vai entrar automaticamente. E aí, vou repetir essa operação com todos os veículos que estão aqui fora. Muito mais fácil, muito mais rápido. O carro já entra direto na garagem. Método próprio, pessoal. Esse de você utilizar as fagios. É uma dica que eu estou trazendo para vocês. Espero que vocês aproveitem, que eu achei muito mais fácil fazendo dessa forma. Vejam como é rápido, pessoal. Em 10 minutos, você faz aproximadamente 3 milhões de dólares. Como eu disse antes, hoje é quinta-feira. Aproveitem. Normalmente, pessoal, na quinta-feira à noite, a Rockstar costuma também colocar hotfix. Então, aproveite agora e faça esse glitch. Terceiro e último veículo. Chegando lá, eu retorno esse veículo para a garagem, como estou como presidente de motoclube. E chamo a fagio. Simples assim. Vamos chamar a fagio. Entrei no carro antes de chamar. Chamo a fagio. E pronto, pessoal. Guardo o carro na garagem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método, do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Tchau, tchau!